E aí pessoal, boa tarde, são 13 horas e 15 minutos do dia 30 de setembro de 2015, último dia de setembro Tamo aqui próximo da Jaguari, Taguari, Vaí, Taguari, Vaí, Burí Acabamos de passar ali logo a pouco, próximo de Jaguari, Vaí Que Jaguari aí, Tapetininga, doido, também no sentido Ponta Grossa, sentido pra casa, tendo férias, mega férias, segunda-feira Vai deixar uns videozinhos gravados aí pra vocês, né, pra vocês vão ficar sem vídeo Uma região muitíssima produtiva, 90% do solo produtivo, feijão, soja, milho, gado, silo, 99% produtivo Você, você não vê praticamente nada da parte aí de, ah, tamo em São Paulo, né, interior de São Paulo, distante de São Paulo Você não vê, assim, praticamente nada que não seja produtivo, terreno produtivo aí, com muita produção Uma área boa pra trabalhar com maquinários, agrícolas, tratores, com planaltos, né, não tem muita encosta Terra também ajuda bastante O clima também ajuda bastante, chove e tal Então, é uma área 100% produtiva Existem regrações também, óbvio, né, tem muitas plantações aí que necessitam de regração E por causa do solo aí também Às vezes fica tempo sem chover também, né Então, precisa de regração A estrada é, a rodovia aqui é simples Vocês estão vendo aí Mas é baixo movimento Boa de se rodar, tranquila É pedagiada Não poderia ser Ser diferente, né, tem que ser boa Tá pagando pra isso Além do mais dos impostos Altíssimos que pagamos Mas é Eu gosto desse lugar Gosto de passar por aqui É uma paisagem bastante É gostosa de viajar Você fica Bem à vontade, hein, dirigir Não tem muita Como eu tô vazio E é tranquilo viajar por aqui Não tem muita subidaiada Mas é É gostoso Tranquilo de viajar por aqui Eu gosto Aqui na frente vai entrar Capaguri, ó Tem bastante gente que roda por essa região Caminhão de madeira Tem muito extrativismo de madeira, né Eitação de eucalipto Pinos Essa parte de agroindustrial aqui é muito forte Kerim Tarfuá Tarlíbiaí Targrimaí Tarquala Targuilhpaí Coloca pra frente Tá Alteu Eu Devo Mas o vídeo tá aí Alte Definição Ajusta aí Se eu pensei pra pegar uma boa resolução As paisagens são bonitas que vocês podem ver aí O Itapéu também tem uma galera muito bacana aí Me assiste, eu vim tirar o quilombo de Tararéu 83 Viajar nós estamos em casa aí Dá um vento, vocês podem ver, ele está segurando bastante o caminhão O caminhão vazio, ele segura mesmo O caminhão sai, no meu peitoral sai, não é bastante Mas é isso aí, vocês estão vendo essa região aqui do interior de São Paulo É uma região muito rica em adutividade A pista é boa Vocês podem ver, é simples, mas é tranquila Um monte de movimento, um monte de rodar Poucos recursos, assim, não tem muito, muito recurso em tipo um poço Mas é, sempre tem alguma coisa e é uma região bacana Gosto muito de viajar por aqui É mais tranquilo Chagra, sítio Hoje, todo mundo tem carro, né, então A distância, né, pra ir pra cidade, sítio, sítio, sítio É um caminho, né A maioria tem carro Quando tem que fazer alguma coisa, pega o carro e vai, né Só a flor, né, macaxeira Também, você pega um extreminhão e encarregado de madeira É só sofrência, viu Atrás deles Mas já parece uma terceira faixa, assim, ó Um pouquinho facinho, isso parece uma terceira faixa A pessoa já se livra, né Tem muito aí, você pode ver a plantação de pinos aí, ó Pinos, eucalipto Tem muito caminhão carregado aí Esse caminhão carregado de madeira Parece muito A silagem, né Tem que ter cooperativa, né Eles são os silos, aí, onde eles guardam os grãos Da colheita, milho, feijão, soja É guardando esses galpões aí, nesse silo Cheio de carreta ali pra carregar, descarregar Seguem, aliás, guardar, né, nesse silo Daqui a pouquinho, tem que ter peado E daqui a pouquinho, tem que ter peado Tá, 4, 3, vai Chique, chique bacanizado aí Mas as estradas em Rio de Janeiro É finzinho tudo aqui, olha Olha a gente que tá aí lá, leva aí Que eu tirei bastante foto aqui No trato da cidade O nosso amor se me deu de soneira Mas eu acho que eu vou parar logo na frente Tirar um cochilo aí nos 20 minutos, viu É um acesso, tá ali, tem uma Café ali tem que dar uma Uma apreensão de boca Valeu galera Um abraço pra vocês Compartilha o vídeo, curte, comenta Se inscreva no canal Canal de ar de bordo e caminhoneiro Canal voltado ao dia a dia do caminhoneiro Passando pelas estradas do Brasil Todos os cantos, todos os estados Praticamente, sempre tão fazendo Um videozinho, mostrar pra vocês E agradeço os que tão curtindo Os que chegaram novos aí no canal E tudo de bom Vambora, vamos seguindo pra Curitiba aí Sempre que der, vai fazendo uma filmazinha aqui Outra ali, vou mostrar pra vocês um pouquinho desse Brasilzão aí Tem bastante gente que se identifica aí Fui, obrigado galera Um abraço, tudo de bom